Música Aleluia, glória a Deus Música Oh Deus amado e glorioso Obrigado Jesus por mais um dia Obrigado papai Que esse dia seja um dia maravilhoso Seja de bênçãos e vitórias Oh Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Inipotente descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Segura estás A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que sole Ao meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu Ó Senhor Ó Senhor meu Deus És o meu refúgio Ó Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga nenhuma Chegará à sua tenda Porque aos seus anjos Dará a ordem ao teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeças Com teu pé em pedra Pisará o leão E o áspide Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Pois não Tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei no alto retiro Porque conheço o meu nome E ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livraroei E glorificarei Dar-lhe-ei a abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Glórias a Deus Amém Senhor É isso Salmos 91 Ó Deus Obrigado Senhor Por termos deixado Tua palavra Meu Pai Você é Deus Muitos Muitos não acreditam Muitos querem distorcer A sua palavra Meu Deus Mas Pai É o que eu sempre digo Tem dúvida Pergunte ao Espírito Santo De Deus Ele te mostrará Da mesma forma Que mostrou pra mim O Senhor O Senhor O Senhor eu agradeço Cada dia Cada dia que passa Meu Pai Eu agradeço Tudo o que o Senhor Tem feito na minha vida Jesus Obrigada Meu Deus Pelos meus filhos Obrigada Obrigada Senhor Pelos meus amigos Obrigada Pelo meu amor Obrigada 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 Meu Deus Por tudo o que o Senhor Tem feito por mim Pela minha família Pelos meus familiares Pai Obrigada Jesus Por essa doença Não estar dentro Da nossa família Obrigada Papai Senhor Nos cubra Nos cubra Nos cubra E nos proteja De tudo o mal É o que lhe peço Meu Deus Pai Eu peço Pelos irmãos Que estão Com depressão Que estão Na ansiedade E com a nossa doença Também Que nós sabemos Que o ar frescuro E realmente Essa doença existe E dói Que está sentindo Que o meu pai Eu repreio A minha alma Do Senhor Jesus Essa doença Que a vida Dessas pessoas E Eu peço Senhor O que o Senhor Dos seus filhos Por que Tenha Exato E a morte De Deus É o que nós Pedimos Jesus Em nome Do Senhor Jesus O que pedimos Pai Cuida de nós Para que Nada de ruim Venha nos acontecer Pai Cuida da vida De cada um Que se envolvem Nessa oração Pai Entra com providência Entra com alimento Nós sabemos Que Que o Senhor Tem todo o carinho Tem toda a preocupação Meu pai Amoroso Carinhoso Nós temos que Passar Por Versos Disiculdades Para que nós Possamos aprender Nós sabemos Isso Nós passamos Pelo deserto Para chegar A terra prometida Nós sabemos Pai Mas às vezes A gente Põe A gente Passa Que falta Cuida Cuida Dessas pessoas Também Pai Estão Nas ruas Com fome Passando A necessidade Pai Dentro dessas Casas Que não tem O seu alimento O Senhor Maravilhoso Ruins Quando eu tenho Que passar Por Deserto Eu vejo A nossa vida Como As estações De um Primavera Verão Outono O inferno Depois Vem Floresce De novo Pai Obrigado Jesus Senhor Tem tantas Pessoas No caminho Errado Meu Pai Tantas Pessoas Jesus Estão Indo Por Outro Lado Que não Acredita Mais Vem Na sua Palavra Deus Deus Toma O coração Nessas Pessoas Pai Deus Pense Não Chegar A forma Que eu Enxergue E só Jesus Pura Mais Água Deus Ele Peça Pai Deus Pai Ele Vale Vire Ouvir As Pessoas Que eu Amo Simplesmente Abandonando Tudo Eu não estou Falando De placa De religião De placa De igreja Não Pai Estou falando De Jesus Porque na palavra Diz que Jesus É a luz É o caminho E a vida E a vida E a vida eterna Ninguém Chegará A Deus Se não for Por Ele Então por que Meu Deus O inimigo Consegue Desviar Essas pessoas Que O Pai Entra com providência Para o Pai O mundo Hoje está Muito perdido As pessoas Estão Virando As cabeças Então Então Conseguimos Fazer Cumprir Um pouquinho Só Para falar Para que a gente Se obedecesse Nós sabemos O quão difícil É Nós somos humanos Somos pecadores Somos falhos Ó Pai Amado Amado e glorioso Nos perdoe Senhor Dos nossos pecados Das nossas falhas Senhor Tenha misericórdia Dos teus filhos Papai Eu lhe peço Eu lhe peço Entra nos hospitais Entra nas UTIs Esse povo Falta de ar Sendo entubado A força Porque não tem Medicação Para aplicar Para eles não Sentirem dor Ó Deus Ó Deus Entra Meu Deus Nos ajuda Jesus Dá sabedoria Para os seus médicos Meu Pai Para os enfermeiros Proteja todos eles Que estão em linha de frente Cuidando dessas pessoas Papai Cuida da minha filha Que também está Jesus De tantos amigos Que eu tenho Cuida de todos Meu Pai Ó Deus Cuida de nossas crianças Pai Ó Pai Amado e glorioso Eu lhe peço Nos dê uma semana De bênçãos As semanas As semanas de vitória Saúde Pai Entra nas cadeias As penitenciárias Ó Pai Cuida dos Das pessoas Que estão lá Tanto dos funcionários Quanto dos presidiários Toca no coração Toca no coração deles Para que eles possam Ouvir A Tua voz Meu Pai É o que eu lhe peço Senhor Em nome de Jesus Pai Abrando o coração Das famílias Que perderam Seus exigentes Queridos Entra com o pálsamo O Senhor Que elas precisam É o que eu lhe peço Jesus Eu lhe peço Seja agradecendo Na certeza Que o Senhor Estará Nessa terra O nosso planeta Está pedindo socorro Vamos orar Vamos glorificar O Senhor E vamos clamar E eu creio Em nome de Jesus Que isso tudo irá passar Jesus está às portas Então vamos acreditar E fazer o que é certo Em nome de Jesus Amém